Pessoal, estamos aqui no Pesca e Pague do Toco, Bocaiúva do Sul, churrasqueira, o rio, a família aqui curtindo Olha só Teu nome é? Lucas, Giovana e a princesa Olha pessoal, estão curtindo, passando o sábado em uma boa Valeu Lucas, obrigado, tchau tchau Ali tem o riacho que corre, a churrasqueira aqui bem na beira do córrego Olha lá tem o restaurante, lanchonete, piazada pescando Aí pessoal, tem as mesinhas, churrasqueira Aqui você passa o dia, paga R$ 40,00 pela churrasqueira Toma banho, se diverte, pesca Aqui tem uma ponte suspensa, gente Olha só, chacoalha tudo Mamãe, socorro, papai Olha só Que maravilha Proibido pular na ponte Ó, e vai embora, gente Eu já tomei um banho lá, a água tá gostosa, gente Aqui ó, tudo churrasqueiro Pena que vocês não possam captar o cheirinho do churrasco aqui Olha só Olha só Olha só E aí pessoal, já pegaram alguma coisa aí? Tô gravando, minha gente Pegou o que? Sapo? Tilápia e carpa De quantos quilos? Doze quilos Doze quilos Doze? Vou até preparar quando escapar dele Vou até ficar de zóio gordo Só pra ela sair Zóio gordo, é? Quer ver se é o bom mesmo, Pia? Ó, não dá nem tempo Olha aí, óbvio Olha o tamanho da tia Nossa, olha o tamanho da bruta aí, ó Ei, lasqueira Olha só, essa é bonita Vamos lá Olha só, gente Que coisa linda Como é que é o nome do pescador aí? Polaco É o Polaco, minha gente Olha só Olha, pesca e pague do toco Olha só o tamanho da bichinha Ei, você pesca e paga E come depois, né? Olha só, bicho Olha É, foi o Polaco que pescou Dá o que, Polaco? Oitocentos gramas? É Quase um quilo Aí, ó Perdeu a fama do pescador aí Melhor aí Tá aqui o bicho Olha aí o bicho aí Polaco aí Tirou a bichinha aí Um quilo, ó Valeu, cara Valeu, Polaco Valeu Até mais Um abraço aí Obrigado, Polaco Continue pegando Olha aí, estamos chegando na comba Aí os netos Aí pessoal Fala netinha O que que o pessoal tem que fazer Deixa o like Deixa o sininho Deixa o sininho Se inscreva no canal Não se esqueça aí, pessoal Deixa o like E se inscreva no canal Até mais Até mais Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau